Fala galera do youtube tá falando OK e hoje eu estou começando mais um vídeo Galera hoje eu vou mostrar pra vocês a comparação do Warden antes e depois do servidor teste Mas Thomas como você vai fazer isso? Eu vou fazer um exemplo básico galera que é usando a TechHard A TechHard galera, ela é uma das tuas mais difíceis do RSP Porque é uma tower galera que vem uma grande quantidade de mobs pra cima do tanque Então ela, não sei aqui agora na atualização atual, não na nova tá, a antiga Eu consigo fazer ela de boa galera, sem healing nenhum Consigo chegar no boss lá, se eu tivesse 100 instantes eu conseguiria matar o boss né Porque eu sou Warden e demora muito Mas da parte do inicio até o boss, tankar todos os mobs e o boss eu consigo fazer tudo isso sozinho Sem healing nenhum, sem ninguém me ajudando, sem poção E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o Warden Depois da atualização, beleza? Então vamos lá Galera vamos lá Vou mostrar pra vocês o Warden antes da atualização Ó, antes 30% 10% Vê só A TechHard, vou mostrar pra vocês uma coisa Ó Vou ligar a fortificação aqui Aí ó, 83, 73 Não, eu consigo fazer essa tabla galera, de boa, sem healing nenhum Ó, o HP nem desce direito Tá vendo? Show Descer aqui Com isso, o armador tá queurando, tem que gastar um reparo aqui Agora vem o mapa principal né Vou mostrar uma coisa pra vocês, vê só Aqui vem 4 PT de Moobis, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Aí acumula aqui né Ó Aqui ó, consigo ficar de boa O HP nem desce direito, tá vendo? O HP nem desce direito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.